e olha eu estou iniciando agora uma promoção a partir de hoje adquira 10 grades 10 grades de qualquer modelo nosso que eu te envio com frete grátis para tua cidade tá a gente separa a tua mercadoria aqui tá coloca dentro dos fargos e eu te envio a partir de 10 grades com frete gratuito não se preocupe que você já estará economizando 380 reais entre no reservado confesso comigo a partir de 10 grades eu te envio com frete gratuito tá bom fico no aguardo